Agora, Fernanda, com muito tempo também para olhar para dentro e ver coisas que a gente não gosta, né? Inclusive, infelizmente, na pandemia, aumentaram, aumentou a violência dentro de casa mesmo, né? Como que foi lidar com esses fantasmas, assim? Foi bom encontrar algumas coisas que você também não olhava? Poxa, os meus, acho que meus fantasmas, eles eram tipo o pluft. Eram fantasmas super bonzinhos, assim. O pluft, sabe o que eu acho? O que o pluft tem, eu adoro essa história, né? E eu até, eu acho que eu gosto muito de pensar nos nossos filhos, como o pluft, que mora no sótão, tudo, e tem medo de gente, né? Tímido, né? Assustado. E assim, ele acha que ele nunca vai sair dali, mas de repente ele conhece a Maribel, e aí ele vai ter que sair ao mundo para ajudar, a resolver o problema. Então, acho que a gente ficou meio assim. E que a gente pode... É, que a gente pode... Não, a gente pode sair de novo. E melhorar o mundo, porque o mundo está muito ruim, ele foi só piorando, né? Na pandemia. Você está querendo dizer que a gente é fantasminha assustado. É. Eu acho que você conseguiu definir bem, então, pelo menos para mim. Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. Você é bobo, pluft. Gente é que tem medo de fantasmas.